E aí galera, esse é o primeiro vídeo que esse rádio tá fazendo, fumando maconha Eu vou desmaiar Enquanto você conta dinheiro, muitos contam história E olha como é que o bonde tá Cê vê, tudo dois, não passa nada Eu, o segundo é nóis Terceiro, nóis mata, viado Ui Filma aqui, filma aqui também, aqui ó É que aqui o crime não treme Ou quem não deve não teme Eu tô cansado de carro Olha aí, molecado, molecado, ó Olha Olha aí, ó Liga ele aí pra nós ver Olha o que eu achei aqui dele, ó Esse jogo de chave aqui, é bagulho doido, hein Vai ter lado Foi trocinho O que foi? Só me quis com o computador de perto de mim, mano Vai dar bem, ó, tem senha, tá E quando você vê um monte de nota de senha assim, você fica doido Dinheiro do Gabriel Prestes e bebo O meu só fica assim, ó, deitadinho assim, ó Que não tem dinheiro? Com dinheiro aqui também tem O meu nem beck, vem dentro do meu pé, vai ser o meu mundo E a dor não é só a cross-cólo na mão, né? Não? é o 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